Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. E estamos aqui no canal Família Velhote. E hoje, galera, para mais um vídeo de álbuns de figurinhas. E muita gente acertou, galera, que o nosso próximo álbum seria o Oryx Edition. E aqui está ele. E temos 100 pacotes de figurinhas, né, Novote? Olha o tanto de figurinha aqui, hein? E 50 para mim e 50 para o Novote, porque cada caixa de figurinhas vinha com 100 pacotes. E será que tiraremos extras ou raras, legendárias? E, Velhote, será que as extras são iguais? Eu não sei. Eu quero saber das brilhantes, das comuns também, porque a gente vai ver a diferença. Estamos aqui com o bolo de figurinhas daqui do Brasil, né? As brilhantes, as comuns, as de time. E a gente vai comparar para ver se são bem diferentes, né? A gente já percebe que o pacote é diferente, né? É como se fosse o pacote do álbum prateado, né? Exatamente. É muito parecido. Ele é assim, metálico, né? É. Olha, deixa eu mostrar mais de perto aqui. Será que dá para ver? E também quando... coisa assim dá para ver escrito aqui, ó. Oryx Edition tem panini, como se fosse holográfico. Não sei se dá para ver, galera, porque está meio longe. Mas é muito bonito, né? Uhum. E vamos ver se a gente vai conseguir completar esse álbum. Lembrando que se a gente não conseguir completar, vamos colocar as outras do Brasil só para deixar, né? Vai ficar metade da Suíça, porque esse álbum aqui foi encomendado da Suíça, galera, com metade das figurinhas do Brasil. Eu espero que dessas... Ok, ó. Sem pacotes, né? Vezes cinco, né? Vem cada um 500 figurinhas. Eu espero que não venham muitas repetidas, né? Para a gente ter bastante da Oryx, né? Espero que sim, galera. E vamos pedir o like de vocês. Vamos contar até três. E você deixa o like aí. Vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like. E no vídeo de hoje vamos apenas abrir os pacotes de figurinhas e no próximo colaremos no álbum, ok? Preparado? Preparado. Sendo preparado para abrir figurinha. Bora começar. Primeiro pacote. Ai, ai, ai. Que veio uma lendária, uma extra. Sorte. Ih, já veio uma brilhante. Uma brilhante também. Sério? Uhum. Olha aqui a brilhante. Essa aqui é do... Catar. Do Catar. E velhote, eu estou achando assim, diferente. É, parece que a brilhante aqui é lisa, galera, ó. É, é. Ela não tem esses símbolos aqui atrás. É tipo assim, uma marca d'água, né? Uhum, ó. Dá para ver aí. Engraçado, aqui atrás é azul e aqui atrás é preto. E velhote, eu tirei duas brilhantes no primeiro pacote. Ih, que sorte. E olha aqui. Costa Rica e Sérvia. A foto dos jogadores, no fundo, é meio vermelha. E aqui no Brasil é azul, ó. É verdade, ó. Deixa eu tocar aqui. Uma diferença. Eu tô sentindo uma diferença, parece que esse que é mais, assim, brilhante, né? Não sei. Ou não tem, ou é igual? É, não tô dando diferença não. Vi das cores e das brilhantes até agora. Tá, então. E hoje eu tive sorte de tirar duas brilhantes no primeiro pacote. Ai, ai, ai. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o motinho das figurinhas da Suíça. Também, deixa eu... Ah, o meu não tem aqui misturado, né? Eita, acabei. Dinamarca, Costa Rica, Equador, Camarões e Polônia. Jogadores. Olha aqui. Outra brilhante. Opa! Esse aqui, ó, de Marrocos, Croácia, França, Canadáia. Esse aqui é de Senegal. Senegal. Olha que bonita. Eita. Mais aqui. Será que tem aquele álbum da América do Sul? Será que as figurinhas são desse jeito? Ah, eu não sei. Olha, eu tirei uma do Brasil. A primeira do Brasil, né? Rafinha, figurinha da Suíça. E olha aqui, de times eu acho que é da linha do tempo. Não teve nenhuma diferença. Parece ser igual. Vamos aqui, ó. O que mais? Ah, e outra coisa. Esse álbum tem as figurinhas do time, né? Ah, verdade. Porque aquele outro, né? Lá do Sul-Americano, ele já tinha as figurinhas do time aqui embaixo. E a daqui, ó, da Suíça, é igualzinho do Brasil. Então é a mesma numeração, né? É, a mesma numeração. Beleza. Vamos ver. Mais um pacote. Jogador País de Gales, Polônia, Marrocos, Camarões e Canadá. Eu acho, Vilhote, que a gente vai tirar uma extra. Será, Novote? São muitas figurinhas. Eu quero uma extra, pelo menos, pra simbolizar aqui. Olha o que eu tirei. Olha o Neymar! Neymar! Beleza. Número 17, é o mesmo número. E do Brasil também, da linha do tempo. Ah, tá. Canadá, País de Gales. Ó, seria uma brilhante aqui do Japão. Lembra que essa aqui do Japão a gente demorou, parece, pra conseguir? Foi. Aham. Engraçado, eu tô achando estranho ainda a brilhante, a diferença, né? Ela é, ó. Tô achando a figurinha aqui mais mole. Essa aqui é mais, parece que tem um papel mais consistente. É verdade, eu também senti uma diferença. Como se fosse de cartão, né? Isso. O que mais que temos? Estados Unidos, Camarões, Portugal, Canadá. México, Coreia do Sul, Holanda e Holanda. E mais uma brilhante, Inglaterra. É bom a gente tirar, tipo, a brilhante do Brasil e a da Suíça pra gente comparar, né? É. A gente ia encontrar. Vamos ver. Mais jogadores. Bélgica, Japão, Portugal, Suíça e Austrália. Jogadores. Assim, quando for jogadores a gente não fica mostrando. Só se for uma brilhante ou uma lendária, né? Aqui, só de jogador. Irã, Argentina, Sérvia. Ó, mais um do Brasil. É de Lisbitão. Já fiz a chance de completar o Brasil. Pelo menos um país. É. Tem que completar pelo menos um país. Poxa. Senegal, Portugal. Olha, o time. Ó, do time também. De time. Foi da Dinamarca. E aí? Acho diferente? Suíça. Acho que só a borda aqui, né? É. A borda aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá aqui, ó. Um de time. Olha a diferença, galera. A borda mesmo. Que é a mesma cor do fundo da foto dos jogadores. A do Brasil é azul e a da Suíça é vermelha. Deixa eu abrir mais um aqui. Coreia do Sul. O que mais? Isso aqui, ó. Alguma diferente? Catar, Marrocos, País de Gales e Catar de novo. Esse aqui tá pesado. Ih, tirei uma brilhante da linha do tempo. Aqui, ó. E o time do Catar. E mais um do Brasil, o Alexandro. Ó, Uruguai, Senegal, Suíça, Portugal e Argentina. Ô, cadê essa extra que não vem, galera? Torçam aí, comentam assim. Vai vir uma extra, por favor, pra dar sorte pra gente. Tunísia, Equador, mais uma brilhante. Tirei também uma brilhante que é da Bélgica. Opa, a gente tá tirando um monte de brilhante, hein? Muitas. Aqui, vamos ver. E comente aí também, antes de terminar o vídeo, quem vai tirar a brilhante? Quem você acha que vai tirar? Se sou eu, o novote, ou o velhante? Da última vez, quem foi que tirou a brilhante? Foi com, né? Ou não? Fui eu. Nossa, faz tanto tempo que a gente... Verdade, galera. Faz tempo que a gente não tira a extra ou lendária. Falei brilhante? Eu falei brilhante? Acho que tu falou brilhante na extra. Ah, extra mesmo. Nossa. Ih, mais um time, ó. Senegal. Vamos lá. Em busca das extras. Mais uma brilhante. Essa aqui é da Holanda. Eu quero te dar uma extra. Será que as extras são diferentes? Eu acho que não, porque aquela página da extra tem todos os álbuns. Ah, tá. Não é igualzinho? Time do Irã. Eu acho que as extras são as únicas figurinhas que são iguais em todos os álbuns, entendeu? Não sabia. Ó, mais um do Brasil. Fabinho, já tiramos muito do Brasil aí. Aham. Vamos completar o Brasil. Opa, mais uma brilhante de quem é? Qual? Marrocos. E aqui alguma brilhante? Estados Unidos, Coreia, Senegal. Arábia Saudita. Eu tiro muito do Camarões. Ó, tirei mais um time. Marrocos. Aqui é o número 1. E outro time, Costa Rica. Ó, aqui, da linha do tempo. E mais um do Brasil, Fred. Opa, o Brasil vai ser concluído aqui com as figurinhas da Suíça, galera. Olha o Brasil de novo, acho que é repetida essa. É da linha do tempo? É, acho que eu tirei ela já. Engraçado, a gente pode usar também pra colar em outro álbum daqui, né? É. Tanto faz, as repetidas. Senegal, Inglaterra, Holanda. Mais um time aqui. Ó, time da Inglaterra. E tirei o Cristiano Ronaldo. Deixa eu ver aqui se eu tiro. Deixa eu tirar aqui os papéis. Tem mais um mil mais extra, galera. Mas ainda tem, olha o tanto que tem aqui. Tem muita, olha aqui o tanto aqui. Vixe, Dinamarca, França, Austrália, México e Bélgica. Sérvia, Arábia Saudita, Espanha, Polônia. Aqui, Austrália, Sérvia. Opa, mas olha! O Alisson do Brasil e tirei o estádio também. E nem uma repetida, né? É, a gente não tinha tirado o estádio ainda, hein? Verdade. Outro do Brasil. Vinícius, junho. Nossa, o Brasil vai ser concluído, hein? E tirei outra brilhante aqui. Que país é esse? Dinamarca. Olha! Do Brasil. Tremendido do Brasil. A gente vai completar. Estamos com sorte hoje. Vamos lá. Tem mais aqui. Será que a gente comprou justamente a caixa que tinha as figurinhas do Brasil completas? É verdade. Pode ser. Eu quero uma extra, para essa extra. Eu estou acreditando que você vai vir. Nenhuma extra. Time da Sérvia. Quem será que abriu mais pacotes até agora? Eu não sei. País de Gales, Polônia. Opa! Mais um no Brasil, Gabriel Jesus. Olha uma diferente, né? A gente não tinha. Aham. Ó, o Brasil já está concluído. Se não, está quase. Pronto, pegando aqui. Brilhante. Uruguai. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Ó, uma brilhante aqui. O então é da linha do tempo. Porque é borda. É linha do tempo. Estádio. A gente tirou só um até agora. Isso. Vamos tirar estádio mais. Mais uma brilhante. Outro goleiro do Brasil. Opa! Completamos os goleiros. Boa! Já temos dois goleiros. A brilhante está faltando o do time do Brasil. E tirei a brilhante da Tunísia. A gente ainda vai tirar. Eita, o Brasil vai ser concluído, hein? Aqui, os Estados Unidos, a brilhante. Aqui, Japão, Croácia, o time de País de Gales. Mais um. Vai ser tão bom. Eu quero logo completar o Brasil. Para ser o primeiro. A gente nunca completa o Brasil primeiro, né? Pois é. Bora completar. Estou aqui já abrindo. Eu quero logo sair. Ok. Obrigado. Quem comentou aí que eu ia encontrar a extra. O que? Porque acabei de encontrar a primeira extra. Eu não estou gringando. É verdade! Encontrou! E ela é igualzinha. É muito... Toca igualzinha. Idêntica. Legend. Mbappé, né? Boa! Encontrou! Ah, não. Eu também quero. Encontrei mais um estádio. E também a brilhante da França. Ah, não. Eu quero encontrar uma extra, galera. Tu vai encontrar, Belão. Tu vai encontrar. Porque tem muito ainda. E, ó. Linha do Tempo. Argentina. A da bola! A da bola! Boa! Vamos ver aqui. Span. Olha, Belote. Ó. Eu vou te dar aqui. Trocar um pacote contigo. Isso aqui tem extra. Será que tem? Tá bom. Se quiser. Também você tem aqui que tem. Novote. Não tem. Ele trocou comigo. Eu estou achando. Cadê? O pacote trocou comigo. É isso aqui, ó. Que eu vou abrir agora. Portugal. Holanda. Sérvia. Olha! Mais um do Brasil, Antony. Isso aí também não tinha, né? Ó, Belote. Então tem extra. Então... Novote. Gana, Senegal, Japão, Inglaterra e Sérvia. Mais um aqui. Ah, eu quero uma extra também. Também. Quero uma extra de ouro. Será que a pediu demais? Gana. Time de Gana. Ah, os meus já estão acabando. Depois, se tu acabar primeiro que eu, eu te dou algumas. Uma brilhante aqui, ó. Da linha do Equador, Itália. Aqui, deixa eu ver se tem alguma do Brasil. Ó, um estádio. Tu já tirou esse não, né? Não, acho que não. Esse aqui é novo. Olha lá. Inglaterra, Polônia, Alemanha. Ó, mais um do Brasil, Casemiro. Olha aí, olha isso aí. Eita! A gente não tirou nenhum repetido do Brasil até agora. Que sorte. Olha, da taça, primeira metade. Boa. E aqui, da linha do tempo, ó, França. E outra, uma do Brasil que a gente não tem, Thiago Silva. Eita, o Brasil aí, galera. Faltam quantas do Brasil? Tá vindo muita do Brasil, né? E mais um, Marquinhos do Brasil. E não é repetido, não é repetido, né? Nossa, vamos completar esse Brasil aí, hein? Tirou do time não, né? Não, ainda não. Que é a número um. Uruguai, da linha do tempo. E vamos lá. Pra mim faltam quantos pacotes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, essa aqui, ó, da Arábia Saudita. Boa! Faltam oito. O meu ainda tem muito, ó. Ó, tirei aqui. Dois, três. Dois, três. Da Polônia. Nossa, mais de oito. E olha, da FIFA! Ah, essa aqui é difícil de sair também, né? É. Vamos lá. Eita, não vou. Tu tem um monte de pacote ainda, hein? Tu me ajuda aqui depois. Vou te ajudar. Mas via maestra é tua. Olha! Essa aqui, tu tinha? FW7. Não, essa aí eu não tirei, não. Eita, que tá um monte já, hein? Vamos ver se vai vir a extra. Olha! O time do Brasil! Eu acho que ele vai completar. Será? Eu acho. E mais um estádio aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, por favor, do Brasil. Agora eu quero tirar do Brasil. Ah, eu queria uma extra. Não vai ter pra mim. Não. Puxa. E o time da Tunísia. Será que é no último pacote? É, eu acho que sim. Faltam três. Tem uma brilhante aqui do Irã. Nenhuma brilhante mais. E mais um estádio. Nossa, tá vendo aí muito agora, né? Uhum. Aqui, uma brilhante. Deixa eu ver qual é. Olha! Essa aqui tirou a... É, foi a outra metade. Completamos já essa aqui. Aí, Catar, Inglaterra, Coreia do Sul, Coreia do Sul e Camarões. Meu tem no último pacote. Outro estádio. Aqui, ó. Uruguai, França, Estados Unidos, ó. E dois brilhantes. Polônia e Gana. Meu último pacote. Ó, velho. Eita! Não vou estar aqui pedindo ajuda. E não veio nenhuma extra pra mim. Mas pode vir. Japão, ó. O time dos Estados Unidos, Canadá e México. Não vou te dividir aqui. Vamos lá! Eu quero do Brasil agora. Eu quero mais do Brasil do que extra. Ah, eu quero extra. Queria completar. Espanha, Inglaterra, Uruguai, Equador e Sérgia. Essa é legal. É uma página toda completa, assim, com essas figurinhas. Portugal, França, Estados Unidos, Arábia Saudita e Espanha. Será que tem uma extra aqui na figurinha do Novote? Marrocos, Irã, Uruguai, Catar e Gana. E outra brilhante. Qual essa aqui é? País de Gales. Tirou essa? Deixa eu ver. Eu não lembro. Polônia, Dinamarca, País de Gales, França e... Brilhante do Equador. Mais uma brilhante aqui. Qual é? Arábia Saudita. Olha, essa aqui que eu tirou? Ah, já, tirei. Ah, repetida. Eu tenho outra metade, eu acho. Vamos lá, que tá acabando. Será que não vai vir mais nenhuma extra? Ó, aqui nenhuma do Brasil, nenhuma extra, nenhuma brilhante. Portugal, olha aqui. A brilhante da Coreia. A penúltima. Eita. Só veio uma extra. Não, ninguém sabe. Ah, não. Eu quero uma extra agora. Vai. Extra aqui. Não veio. Coreia do Sul. Canadá, Marrocos, Croácia e Equador. E a última agora. Se não vier, não veio. Argentina, Estados Unidos, Estados Unidos, País de Gales e Estados Unidos. Meu Uruguai, Austrália, Portugal, Canadá e Japão. Eita, galera. De tudo esse pacote veio uma extra apenas, mas ainda bem que veio, né? Agora cadê a extra? Não sei, tá por aí. Vamos organizar aqui, galera, pra ver o bolo de figurinhas que a gente já viu. E olha o nosso bolo de figurinhas aqui. Oryx Edition. Pessoal, e eu juntei aqui algumas parecidas. Essa daqui, pra completar, dá pra ver a diferença? Essa aqui, parte de cima é do Brasil, essa aqui é da Suíça. E, ó, a da Suíça não tem nenhuma coisa no fundo, tá vendo? Dá pra ver a diferença? Dá pra ver. Ó. Aqui, duas iguais brilhantes. Do Brasil e da... É, da Costa Rica, né? Esse aqui é da Suíça. Dá pra ver a diferença? Dá pra ver. Aqui também, da Liana do Tempo, ó. Também tem diferença essa jogada. Tem, ó. Na borda, tá vendo? Ah, é verdade. Esse aqui é do Brasil. Esse aqui é da Suíça. Peguei dois jogadores do Brasil. Aqui é a diferença, dá pra ver. Claramente. E se vocês quiserem um vídeo da gente colando essas figurinhas no álbum, comenta aí que a gente vai fazer em breve, ok? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.